Na verdade, a construção da mente de um engenheiro mecânico até ajuda para entender o estudo de Vedanta, a abordagem lógica da forma do método de Vedanta, de ensinar, é muito boa para a mente cartesiana do engenheiro. A proposta do professor Jonas é essencial porque todo estudante de Vedanta tem que estar em contato com o conhecimento com regularidade para poder amadurecer o ensinamento e conseguir viver de uma forma mais clara no dia a dia. O professor Jonas tem uma forma muito feliz de apresentar o conhecimento, muito clara, muito criativa, muito solta, divertida. Isso para mim foi essencial, ter sempre o conhecimento de um professor tão qualificado como o Jonas dentro da minha casa. E algumas possibilidades de aulas presenciais, como os campings, os encontrões. Eu consigo ainda, além das minhas aulas que eu sou inscrito, ainda posso assistir aulas de outras turmas, com outros textos, aprender sânscrito. Então é muita informação importante que ele traz para dentro de casa e de forma muito competente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL